Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro. Hoje estamos realizando o último tema da série Apocalipse, Revelações e Esperança, o último tema dessa temporada e depois vamos iniciar uma outra sequência de temas muito importantes também. Mas hoje eu quero que você preste muita atenção porque é um tema que vai fortalecer a fé e vai dar todo o sentido a toda a série que nós fizemos até agora. Mas antes, eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha não somente o Arena, mas que recebe também as caravanas do Arena, o Evangelismo Escola. Quero agradecer aos pastores da Igreja Adventista, aos anciãos também, aos líderes de departamento, aos evangelistas das igrejas, aos diretores de missão das nossas igrejas. Muitíssimo obrigado. Sei que as igrejas acompanharam toda essa série. Nós louvamos a Deus por isso e mandamos um abraço para cada um de vocês. Bem, o Arena é também um programa de rádio. Por isso, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Obrigado pela audiência, pelo carinho também. E nós estamos nas redes sociais. Você pode seguir o Arena no Facebook, facebook.com barra Arena do Futuro. E se você colocar arroba, arano do futuro, você entra tanto no Twitter quanto no Instagram. Seja o nosso seguidor nessas redes sociais e nos ajude a levar o Evangelho para mais pessoas. Eu queria também dizer a você que, mesmo realizando hoje o último tema dessa série, essa série continua disponível para você de graça na nossa internet, no nosso canal, no nosso site, apocalipse.com. Aí você tem todo o conteúdo do estudo e mais materiais para você. O nosso aplicativo também continua à sua disposição, que é Apocalipse RA. Certo? Agora sim, nós já estamos em condições de anunciar o tema de hoje, que é o último tema. Eu faço questão de abrir o livrinho para você saber que nós realmente seguimos o conteúdo desse livro, a sequência desse guia de estudos bíblicos, que com certeza foi uma bênção para todos nós. O tema de hoje é o tema 21, que é o último tema. E o título do programa de hoje é Felizes para Sempre. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje. A Bíblia já está aqui, estamos preparados para estudar hoje Felizes para Sempre. É um tema interessante, né? Acho que até deve ter algum filme por aí que fala Felizes para Sempre, alguma coisa assim. Mas o mais importante é que a Bíblia não é um filme, é muito mais do que um filme. A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a inspiração de Deus. Ela nos mostra de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E hoje, ao estudar esse tema Felizes para Sempre, nós queremos considerar o capítulo 21 do Apocalipse, o capítulo 22, queremos considerar João 14 e queremos considerar João capítulo 3 e mais alguns textos que vamos ler durante a exposição da Palavra, no estudo da Palavra de Deus de hoje. Quando você fala em Felizes para Sempre, a gente para um pouquinho e pensa, quem é que não quer ser feliz para sempre? Todo mundo quer, não é? Aliás, tudo que a gente faz, a gente faz com o objetivo de sermos felizes para sempre. Por exemplo, uma pessoa que estuda, estuda para quê? Para ter uma profissão, para ter um bom trabalho, para ganhar um bom dinheiro e para ser feliz. Quando uma pessoa vai para um esporte, vôlei, basquete, tênis, futebol, natação, qualquer esporte, a pessoa vai com o propósito de competir, ganhar dinheiro, ser vitorioso e ser uma pessoa mais feliz. Quando alguém namora e casa, o faz para ser feliz também. Tudo que a gente faz, a gente faz com o propósito de ser feliz, sem dúvida. Nem sempre dá certo, mas nós fazemos com esse mesmo objetivo. E com certeza, estudar a Bíblia, nós temos como objetivo maior receber a vida eterna e sermos felizes para sempre. E quando se trata da felicidade humana, ela é passageira. Mas quando se trata da promessa de Deus, é algo eterno. Portanto, o que Deus tem para você e para mim hoje é algo que é para a eternidade. Por isso, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar grandemente no programa de hoje. Vamos começar, então, lendo um texto que já está em Apocalipse, capítulo 21. E vamos considerar os versos 1, 2, 3 e 4, que diz assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Olha, só esse texto já seria suficiente para o programa de hoje e poderemos terminar aqui e ir embora. Porque esse texto é tão rico, é tão profundo, é tão maravilhoso, que ele fala que Deus vai voltar, que Jesus vai voltar e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E que nós não vamos ter nunca mais dor, nem sofrimento, nem morte, nem nada. E nós seremos felizes para sempre. Mas como é que isso vai acontecer? Qual é o procedimento? Qual é o processo? Qual é a ordem desses acontecimentos? Bom, para você entender então essa sequência, como vai ser, etc., nós temos que ler outros textos bíblicos. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 14. Aqui, João 14, a partir do versículo 1. Vamos ler o verso 1, o verso 2 e também o verso 3, que diz assim, Pensa num texto completo. É esse aqui. Esse texto são palavras textuais verbais de Jesus. Olha a frase, na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? É no céu. Ele está falando que lá no céu tem muitas moradas, tem muitos lugares. E o texto bíblico continua dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu teria dito. Veja, Jesus está dizendo que no reino dos céus tem lugares preparados para nós. Ou seja, Jesus tem um lugar para mim. Ele tem um lugar para você. Lá no céu. Entendeu, irmã? Deus tem um lugar para você no céu, irmão. Sim, para você. Você que está numa cama, você que está no sofá, você que está no hospital, você que está na cadeia, você que está numa classe bíblica, você que está numa igreja, você que já é membro de uma igreja, você que não é, a Bíblia está dizendo que Deus tem um lugar para você no céu. Você quer esse lugar? Você quer ir para o céu? Você quer receber essa bênção? Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Já tem muitas moradas. Tudo já está preparado para você. Uau! Isso é maravilhoso. Porque uma vez eu conversava com uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, sabe o que eu acho? Eu acho que quando uma pessoa aceita Jesus e batiza, aí Jesus fala assim, ó, constrói mais uma casa aí que batizou mais um. Aí converte outro, olha, aumenta aí, mais um. A impressão que essa pessoa tinha é que à medida que ia se convertendo um, se convertendo outro, Deus ia construindo uma casa lá no céu, ou um apartamento, ou um cantinho. Não, não, não é assim, não. O céu já está preparado. Tudo já está preparado. Só falta você decidir. Só falta você aceitar. Só falta você se entregar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém? Diga amém. Vai, fala amém, mulher de Deus. Fala amém, meu amigo. É isso aí. Há um lugar preparado para você. Então vai funcionar assim. Jesus vai voltar, olha só. Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Aí Jesus vem buscar aqueles que aceitaram a salvação, que aceitaram o Salvador, que aceitaram a Jesus. Então Jesus volta, busca cada um de nós e nos leva para o céu. Ok? A terra vai ficar vazia e escura durante mil anos, como nós já estudamos. Os ímpios estarão mortos e o diabo e os anjos maus estarão vagueando solitários aqui na terra. A terra vai estar vazia, escura e tudo. O povo de Deus vai estar no céu durante mil anos. Jesus vem e nos leva para o céu. Certo? Vamos passar mil anos no céu e depois de mil anos vai descer do céu. Aqui na terra, uma cidade santa. A Nova Jerusalém, que eu acabei de ler. Ela vai descer do céu aqui. A cidade de ouro puro. A cidade maravilhosa. A cidade que tem doze portas. Cada porta é uma pérola. Então depois do milênio, Jesus volta aqui, a cidade santa vem para cá, os salvos também. Aí os ímpios ressuscitam. Aí Jesus dá a sentença final para um grupo e para o outro. E depois então, os ímpios, o diabo e todo o mal será queimado. Todo o mal será queimado. Tudo que é ruim, que é mal, que é consequência do pecado vai ser queimado. E esse fogo e enxofre será usado por Deus para purificar a terra. Então o fogo e enxofre queima todo o mal. E Deus aproveita isso e purifica esse planeta. Entendeu? Aí ele purifica esse planeta e ele transforma essa terra numa nova terra. Essa terra voltará a ser um paraíso. O jardim do Éden, como era no começo. Ele vai fazer dessa terra uma nova terra. Aí Deus vai morar conosco. O trono de Deus vai estar dentro da Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai ser a capital da Nova Terra. Então Deus vai morar conosco e aqui vai ser o novo céu e a nova terra. Depois do milênio. Só para você não ficar na dúvida, eu chamo a sua atenção para um texto que eu já li e vamos ler outra vez. Apocalipse 21, versículo 3. Ouça. O verso 3 fala assim. E continua o texto. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ouviu? Isso é depois do milênio. Deus mesmo estará com eles. Onde? Aqui. Então, aqui vai ser o novo céu e a nova terra. Aí, quando Deus eliminar todo o mal, quando o mal for destruído, for queimado, Deus destruir todo o mal, então Deus vai dar a você e a mim e aqueles que crerem e que aceitarem, Ele vai nos dar, então, a eternidade, a vida eterna. Agora, vamos pensar um pouco na vida eterna. Para você entender de uma vez por todas. O que é vida eterna? Bom, o nome já diz. É uma vida que não tem fim. Só que não é só assim que a gente vai falar. Porque falar só a vida que não tem fim, assim, já falou, já acabou e perde um pouco o impacto. Eu quero explicar detalhes para você. Tá bom? Detalhes. Por exemplo, imagina você viver para sempre, para sempre, sem sentir uma dor de cabeça. sem sentir uma enxaqueca, sem sentir cólica, sem ter problemas de depressão, de estresse, de angústia, sem sentir vazio no coração, sem ser rejeitado, sem ser humilhado, sem separações, sem crise familiar, sem divórcio, sem traição, sem adultério. Imagina? Imagina a vida eterna, onde não haverá mais mentira, nem roubo, nem hospitais, nem pronto-socorro. Onde não haverá mais médico, onde não haverá mais remédio, onde não haverá mais cemitério, onde não haverá mais caixão, onde não haverá mais funerária. Imagina? Imagina a vida eterna, onde a pessoa não vai envelhecer mais, onde o cabelo não vai ficar branco, onde não vai ter pessoas muito gordas, nem muito magras, onde não vai ter pessoas velhas, nem pessoas novas, seremos todos jovens para sempre. Imagina uma vida eterna onde não haverá mais fofoca, futrica, intriga, entendeu? Um falando aqui, outro falando acolá. Imagina uma vida eterna onde nós seremos perfeitos. Imagina uma vida eterna onde nós vamos morar com Deus. Dá para você pensar um pouquinho nisso? Pensa um pouco nisso. Então, quando Deus fala assim, que Deus vai arrancar o mal pela raiz, que Deus vai eliminar todo o mal, está dizendo que Deus vai nos dar uma vida eterna onde nós seremos perfeitos. Agora, o fato de eu falar que seremos perfeitos, não significa que a vida eterna vai ser monótona. Porque algumas pessoas acham que vai ter uma monotonia. Não, não vai ter uma monotonia. Alguns acham assim, bom, ok, você fala de céu, de nova terra, não sei o quê, mas a gente vai chegar lá e não tem nada para fazer? Claro que tem. Uma vez uma garota, uma adolescente falou assim, pastor, no céu vai ter cerveja? Eu falei, não. Vai ter uísque? Não. Vai ter balada? Não. Vai ter carnaval? Não. Vai ter uma festinha assim para a gente sair com os amigos? Não. No céu vai ter? Não. Vai ter? Não. Vai ter? Não. Ela falou assim, ah, quer saber? Então o céu vai ser chato. Porque não vai ter nada que eu gosto. E quer saber, pastor? Eu não quero ir para o céu. Porque o céu sem essas coisas não vai ter graça. Vai ser chato. Olha o que a menina me falou. Uma adolescente. Sabe o que eu falei para ela? Falei, fique tranquila, minha filha. Você não vai mesmo. Uf. Ela tomou um susto. E falou assim, credo, pastor. Eu falei, credo. Você falou que não quer ir, então fique tranquila. Porque quem não quiser ir, não vai. Deus não vai levar ninguém à força para o céu. Só vai quem quiser ir. Se você não quiser ir, você não vai. Entendeu? Daí eu falei para ela assim, agora eu vou lhe explicar como vai ser o céu. Você acha que o céu vai ser monótono? Você acha que só tem vida quando tem cerveja, uísque, balada? Você acha que só tem vida quando tem carnaval, quando tem festa da carne? Mentira, minha filha. Você está enganada. Olha, veja só, no reino de Deus, no novo céu, na nova terra, nós vamos ser perfeitos. Se você gosta de passear aqui, você vai passear no universo. O que você acha? Em vez de passear, vou lá para São Paulo, vou lá para o Rio Grande do Sul, vou lá para Bahia, vou para Dubai, vou para Nova York, sei lá, vou para não sei para onde, que é tão chique, vou não sei para onde. Não, meu amigo. Você vai falar assim, hoje eu vou para o planeta tal. Está bom ou não? Hoje eu vou conversar com Abraão, hoje eu vou falar com a Virgem Maria, hoje eu vou bater um papo com Davi, hoje eu vou sair e quero conversar com o meu anjo, hoje eu vou para... Amigo, pensa nisso. Então a vida eterna não vai ser monótona, vai ser dinâmica, vai ser vida, vida plena, 100% de perfeição, entendeu? E você não vai ficar preocupado com o aniversário, ah, eu já fiz 30 anos, ah, já fiz 40, ah, já fiz 50, ah, já estou com 70, vou morrer. Não, na eternidade você não vai contar os seus anos porque você não vai envelhecer, porque você não vai sentir dor, porque você não vai ficar velho, porque você não vai morrer. A vida eterna é eterna e nós seremos perfeitos e eternos e felizes para sempre. Posso ouvir um amém aí? Amém. É isso mesmo. A palavra de Deus então diz que depois do milênio Deus elimina todo o mal e vai nos dar essa vida eterna incrível, maravilhosa. E a palavra de Deus é clara quando diz em Apocalipse 21, verso 4, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha o verso 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha o verso 6. Olha o verso 7. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória a Deus, eu aceito. E como diz o pentecostal, eu recebo. Eu não é. E você não recebe, Zeguinho? Não? Recebe. É promessa de Deus para você e também para mim. Meu amigo, nós precisamos entender que para habitar o novo céu e a nova terra, e para sermos felizes para sempre, você precisa ter o seu nome no livro da vida. Se o seu nome não estiver no livro da vida, você não será salvo. E para ter o nome no livro da vida, algumas coisas precisam acontecer. É preciso ter arrependimento, arrepender-se dos pecados. Colocar-se de joelhos e falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Pecado esse, 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 esse. Você deve se arrepender dos pecados, deve confessar seus pecados a Deus, e deve pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Deus vai aceitar seu arrependimento, vai aceitar sua confissão, vai perdoar você, vai te dar um novo coração, e aí você então vai passar pelas águas, vai ser batizado, batizada, e aí o seu nome vai ser registrado no livro da vida. Entendeu? No livro da vida. Olha o que diz o texto aqui de Apocalipse 21, versículo 27, está escrito. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação em mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só pode entrar no novo céu e na nova terra quem tiver o nome no livro da vida do Cordeiro. E o seu nome vai ser colocado no livro da vida quando você se arrepende, confessa, abandona o pecado, entra no batistério, é batizado por imersão, aí Deus escreve seu nome no livro da vida, entendeu? É aí. E se o seu nome não estiver no livro da vida, olha o que vai acontecer. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, se o nome estiver no livro da vida, você vai ter a vida eterna. Se não estiver, vai ser lançado do lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu amigo, ó, tem que se apressar, hein? Tem que se apressar. Se apressa, se apressa, para você então entregar sua vida a Jesus e ser batizado. Eu quero convidar você para ser batizado. Eu quero convidar você para ser batizada. Você, irmã, você, irmão, você que está em casa, você que está num hotel, você que está no hospital, você que está na cadeia, você que está numa igreja, você que está num grupo de pessoas, não importa, Deus está chamando você que é evangélico, que é católico, que é espírita, que é ateu, você que é agnóstico, você que é muçulmano, você que é hindu, você que é budista, você que é xintoísta, você que tem outras crenças, não importa quem você é, Deus está chamando você para que você se arrependa, para que você confesse seus pecados, para que você abandone os pecados, para que você entre no batistério, seja batizado, faça como Jesus, siga Jesus, comece uma vida nova, escreva seu nome no livro da vida e aí você vai ser um candidato para receber a vida eterna. Amém? E Jesus falou sobre isso quando se encontrou com Nicodemus, você lembra desse texto? João capítulo 3, João 3, Jesus conversando com Nicodemus, olha só o nível do diálogo, João 3, versos 3, 4 e 5 está escrito. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, da água e do espírito. Se a pessoa nascer de novo, ela vai entrar no reino de Deus, se não nascer, não vai entrar. Entendeu? Por isso eu estou te convidando para ser batizado, por isso estou convidando você para tomar uma decisão. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje você não vai desligar essa televisão sem tomar sua decisão. Você não vai desligar o rádio sem tomar sua decisão. Você não vai desligar a internet sem tomar sua decisão. Você não vai sair dessa igreja hoje sem tomar sua decisão. Você não vai sair dessa casa hoje sem tomar sua decisão. Não vai sair. Olha para mim. Eu sou o seu pastor e eu estou te convidando para ser batizado e você vai ser batizado e vai começar uma vida nova com Jesus a partir de hoje. Eu sei que muitas vezes a luta é grande, os problemas aparecem, o inimigo tenta, tem tudo isso. Mas se Deus é por nós, fala aí, quem será contra nós? Ninguém, não é mesmo? Então João 3 e 3 a 5, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E Jesus não fala isso só para Nicodemos, fala para mim e fala para você. O chamado de Deus é para todo mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de você tomar uma decisão. Daqui a pouco eu vou convidar você a se ajoelhar. Daqui a pouco eu vou pedir para você ficar de joelhos. Aonde você estiver, nós vamos ajoelhar e vamos terminar esse programa de joelhos e vamos terminar esse programa entregando nossa vida para Deus e dizendo, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero ser batizado. Eu quero o meu nome no livro da vida. Eu quero a eternidade. Eu quero ser feliz para sempre. Certo? É isso? O Arena existe para isso. Ou você acha que nós estamos aqui perdendo tempo. Ou você acha que eu não tenho o que fazer e por isso estou aqui. Ou você acha que isso aqui é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso não é porque nós temos tempo sobrando, não temos o que fazer e aí estamos aqui. Você tem muita coisa para fazer. Eu também tenho. E por que nós estamos aqui juntos? Porque esse assunto é prioridade. Esse assunto é mais importante. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. Entendeu? Então Deus tem algo grande para mim e para você. Não é só para você. É para mim também, ué. Porque eu também quero. Eu também preciso. Amém? Então daqui a pouco eu vou falar assim. Quer batizar? Ajoelha comigo. Daqui a pouco, hein? Se prepara. Ah, pastor, meu joelho está ruim, não dá para ajoelhar. Não tem problema. Fica em pé. Fica sentado. Fica deitado. E se não dá para ajoelhar, vai levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero. É isso que eu quero. Amém? Então vem para cá. Vamos sentar aqui na poltrona. E daqui a gente vai se ajoelhar daqui a pouco. Daqui nós vamos ajoelhar daqui a pouco. Enquanto isso, chega mais perto. Pode chegar mais perto. Que eu vou ler para você mais um texto da palavra. Para que você possa entender realmente tudo isso que nós já estudamos aqui. Por favor, pode chegar mais perto. Eu vou ler para você Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. E vamos considerar aqui o versículo 10. 10 e 12. O capítulo 10, capítulo 22, versículo 10 e versículo 12. Diz assim o 10. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Agora o 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha agora o verso 14. E finalmente Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Que fala assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Que texto, hein? Amém, vem Senhor Jesus. Sim, estas são as últimas palavras do Apocalipse. Ora, vem Senhor Jesus. Um amigo meu, que já faleceu, um pastor, ele dizia assim, sabe que eu já li a Bíblia inteira. E eu já li a última página da Bíblia. Fique tranquilo, tudo vai terminar bem. Uau. Eu já li a última página da Bíblia. Fique tranquilo, tudo vai terminar bem. É demais, não é? E aí? Entendeu tudo? Quer a vida eterna? Quer viver com Jesus no novo céu e na nova terra? Quer ser feliz para sempre? Então, agora, nesse momento onde você estiver, coloque-se em pé. Levante-se. Fique em pé. Você está na igreja? Fique em pé na igreja. Está em casa? Fique em pé em casa. Está ouvindo pelo rádio? Levanta aí. Está no hospital? Dá para levantar? Levanta. Não dá? Não tem problema. Mas se você puder, coloque-se em pé. Ao colocar-se de pé, você está dizendo, pastor, eu estou pronto. É isso que eu quero. Eu quero a vida eterna. Eu quero morar com Deus para sempre. Eu quero viver com Jesus para sempre. Então, fica em pé agora. Agora, em nome de Jesus, fica em pé agora. E chega mais perto. Isso. Vem. Vem caminhando. Vem. Você está numa igreja? Vem aqui perto do telão. Vem perto aqui da televisão. Vem aqui perto da gente. Você se levantou. Agora vem aqui. Você está em casa? Chega mais perto. Está no hospital? Chega mais perto. Está numa penitenciária? Chega mais perto. Não importa onde você está agora. Chega mais perto. Pode vir. Você vem caminhando. Pode vir lentamente. Nós estamos colocando para você uma música. E você venha para cá. Venha pertinho da gente. Nós vamos orar por você. Deus vai te abençoar. Deus vai curar você. Deus vai restaurar você. Você vai ser batizado. Vai começar uma vida nova. Vai ser uma nova criatura. A partir de hoje. E eu tenho certeza absoluta que Deus já está fazendo essa obra. Agora é o seguinte. Estamos de pé. Estamos perto. Eu vou me ajoelhar aqui. E eu gostaria que você se ajoelhasse aí onde você está. Você já está de pé. Agora vamos ajoelhar. E eu vou terminar esse tema. E terminar essa série de joelhos bem aqui. Está bem? Então vamos comigo. Aqui. Acho que aqui está bom. Vamos então curvar a nossa cabeça. Fechar os nossos olhos. E vamos falar com Deus. Está bem? De joelhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos de joelhos na tua presença. Com milhares e milhares de pessoas. Nesse momento tem uma senhora de joelhos. Tem um senhor de joelhos. Tem um jovem também. Tem uma família. Tem uma igreja inteira. Tem uma pessoa no hospital. Tem uma pessoa na penitenciária. Estamos todos de joelhos para dizer Senhor. Nós te aceitamos. Nós queremos a vida eterna. Nós queremos nascer de novo. Nós queremos ser batizados. Nós queremos ser felizes para sempre. Por isso, meu Deus, de joelhos, nós colocamos a nossa vida, a nossa decisão, o nosso coração, nas tuas mãos. É o nosso pedido, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto